Olá, muito boa noite. Faltando nove minutos para as oito horas da noite. Antes de a gente iniciar esse destaque, as informações esportivas hoje em dia de debate, vamos com algumas atualizações sobre a pandemia da Covid-19. Mas claro, lembrando que a partir das oito horas tem debate hoje. As atualizações sobre a pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul, infelizmente teve um novo recorde de óbitos registrado nas últimas 24 horas. Agora tem um registro de 276 óbitos. Esse registro nas últimas 24 horas, um novo recorde de vítimas por complicações da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Sul. Já casos confirmados, 7.103, que dá o total de 720.461 casos confirmados. Já recuperados, 665.869. e óbitos, como eu relatei antes, tem um registro nas últimas 24 horas de 276 mortes por complicações da Covid-19, o que dá o total de 14.363 mortes, infelizmente, por complicações da Covid-19. Já a taxa de ocupação de leitos UTI em geral aumentou bastante, aumentou bastante e agora está em 107%. Lembrando que ontem era 105,9, agora está em 107%. Infelizmente, a cada dia está tendo esse aumento de taxa de ocupação de leitos UTI em geral. Já a informação aqui de Caxias do Sul, a última atualização foi às 19 horas e 38 minutos, mais 15 óbitos, mais 15 óbitos em Caxias do Sul registrados nessas últimas 24 horas, que dá o total de 535. Já casos positivos, você viu mais 5 pessoas, que dá o total de 32.733. E a letalidade aumentou novamente, agora é 1,63%. Já os recuperados, 28.206. E aguardando resultados, aumentou também, agora bastante, 2.105. Lembrando que eu comecei essa live mais cedo por um motivo. Eu quero colocar agora um depoimento do narrador Ivanir Pinto, que está se recuperando da Covid-19. Ele ficou internado por um tempo na região de Pedro Gonçalves, e agora ele está se recuperando em casa. Vamos acompanhar esse depoimento do narrador Ivanir Pinto, que ele fez hoje mesmo, quinta-feira. É um depoimento muito emocionante, relatando da dificuldade, depois ele dizendo dessa esperança que deu tudo certo. Ele pegou Covid-19 e também toda a sua família até casa. Por isso, há necessidade de se cuidar. Vamos agora com o depoimento do narrador Ivanir Pinto. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Graças a Deus, estamos de volta ao rancho. Estamos por casa, após um período aí conturbado no hospital. É, preocupação muito grande. Mas aliviado agora por estar novamente por casa. E aí, eu quero dizer para todos vocês que eu estou bem. Estou me recuperando bem. Há uma caminhada pela frente aí, para recuperar pulmão, essas coisas todas. Mas estou me sentindo muito bem, graças a Deus. Então, é para tranquilizá-los que eu estou gravando esse vídeo. E também para agradecer. Agradecer do fundo do meu coração. Agradecer, sim, em nome da minha família. E a todo o carinho de vocês. A todas as orações. Meus amigos, meus colegas da imprensa que se preocuparam comigo. Muito obrigado por tudo. Deixar um grande abraço a toda a equipe do PAN. A equipe do Hospital São Pedro. Foram maravilhosos. Todo mundo nos atendeu muito bem. Como atende bem a todos. Mas deixar um abraço apertado para cada um do PAN. E para cada um do Hospital São Pedro. Vocês foram sensacionais. Tá bom? Você que divulgou nas suas redes sociais. Você que pediu oração. Você que na rádio. No jornal. No portal aí divulgou. Pedindo orações. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Eu vou seguir em casa aqui. Ah, agradecer porque aqui em casa. O vírus bateu viral. Afetou a mim. A minha esposa. A minha filha. Meu filho. Somos em quatro aqui em casa. E deu 100% o vírus aqui. E não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Então, assim. Os vizinhos que se preocuparam com a gente. Desde passar no supermercado. Desde mandar uma fruta. Que eu estava no hospital. E a família não podia sair. A todos a gente agradece. Os nossos familiares. Os familiares da minha esposa. Os meus irmãos. A minha mãe. Nossos familiares. Meu cunhado Éder. A gente só tem a agradecer. Tá bom? Agradecer mesmo. Já estamos em orações aqui. Orações de agradecimento. E também em orações para os amigos que estão na peleia. Também lutando. Estão no hospital. Estão testados positivos. Estamos em oração aqui em casa também. E a gente vai continuar em oração. Tá certo? Então, eu queria assim como sugestão. Dizer para você que está assistindo esse vídeo agora. Não brinque com. Não brinque com esse vírus. Não duvide. Não subestime. Porque esse vírus é terrível, gente. Terrível, terrível, terrível. Olha. Que nós passamos aqui. Não foi fácil. A gente tem muita fé. A gente reza. A gente acredita. Mas teve um momento aí nesse processo aí que a gente chorou muito. E que a gente precisou muito das orações. Porque a coisa realmente foi feia. Foi feia. Foi feia. Então, assim. Continue se cuidando. Continue cuidando das pessoas que vocês gostam. Dos familiares. Dos pais. Dos nonos. Continue. Continue se cuidando, gente. Porque é muito sério. É muito sério. Nesse tempo que eu fiquei no Hospital São Pedro. Foram 12 dias. Aliás, São Pedro. Um abraço ao Jaime Curma, que é o diretor. Doutora Lilian, que é a pneumologista. Que estão liderando esse processo. E eu percebi ali. Assim que, nesses dias que eu estive. O quanto está difícil. Para eles. Para o pessoal da saúde. Então, assim. Se cuidem, gente. Usem máscara. Usem álcool gel. Se cuidem. Evitem aglomerações. Não vão. Não vão onde. Não é preciso ir. Se cuidem. Porque esse vírus. Eu vou usar os negócios para vocês. Eu uso livre. Que Deus livre vocês disso. Tá bom? Um beijo no coração. Obrigado por terem orado. Por terem rezado. E por terem pedido pela saúde da nossa família. Tá bem? Fiquem com Deus. Que nós, nós aqui em casa, estamos com Deus também. Oito horas em ponto. O Fora do Ar Esportes já está entrando no ar nessa quinta-feira. Dia 11 de março de 2021. E a temperatura nessa gaúcha é de 18 graus. 18 graus aqui nessa gaúcha. Lembrando-se fora do ar. Que tem o apoio de Zóio Lanches. Tradição a mais de 35 anos em Caxias do Sul. Faça o pedido pelo telefone 54-3419-6643. Ou, tal entrega, 549-9102-7075. Também um apoio de Fênix, curso de terapias com a terapeuta sistêmica familiar, Joselene da Rosa. Fone 549-8159-5505. Top Down, soluções corporativas. Assistência técnica em informática. Telefone 54-3223-3369. Também esse Fora do Ar tem o apoio de Ateliê de Música de Ana Maria Lain. Teclado, piano, violão, saxofone, flauta, doce, canto e técnica vocal. Contato, 549-8401-2974. Lembrando-se para doar que a apresentação e a produção do jornalista Ivan Esgarabotô. Não esqueça, curta, compartilhe e comente. Faça com a minha Ilse Maria. Desejando boa noite a toda a nossa equipe. E aquele abraço, um abraço a Ilse Maria, que sempre está nos acompanhando. E vamos passar alguns destaques fora do ar. Rio Grande do Sul contabiliza 276 novos óbitos e renova recorde de mortes por Covid-19. A informação recente é que o Câmara do Caúcho não será paralisado. Já a quarta rodada estadual ocorrerá toda após as 8 horas da noite. Volante Elton é novidade entre os relacionados do Juventude para enfrentar o Pelotas. Jogo que ocorre nesta sexta-feira no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 8 horas da noite. Já o lateral direito Ivan não faz mais parte do elenco Grenat. Atleta jogou lá no Goiás. Caxias do Basquete entram na reta final da fase de classificação do NBB. Grêmio tem acordo verbal com Rafael Carioca e segue negociação com Tiglis para liberação. Pífero e Afatato são denunciados em quarta etapa de Operação Rebote. Pífero e Afatato que eram dirigentes do Internacional. Já vamos apresentando a equipe que participa hoje do Fora do Ar. Vamos iniciar com Ednei Torresini. Boa noite Ednei, que bem contigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite Ivan. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores do Fora do Ar. É uma honra estar presente aqui. Depois de alguns contatos, né Ivan, meio que não deu certo. Nem me falha. Dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo. Também aqui, participando da nossa equipe, ele que é um cracass de bola, foi um grande jogador. Luiz Oscar. Seja bem-vindo, Luiz Oscar, ao Fora do Ar Esportes. Boa noite Ivan. Boa noite convidados. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Sempre um prazer aí falar sobre esporte, sobre futebol e sobre as atualidades. Muito obrigado pelo convite. Um ótimo programa a todos. E para completar o nosso elenco de hoje, eu convido uma pessoa que entende tudo futebol. Já que o Luiz Oscar não entende nada e mais o Ednei Torresini também não entende nada. Ela que é uma estudante de jornalismo e integrante do portal Fute das Minas, Emília Sousa. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite a todos e obrigada pelo convite. Seja bem-vinda a Emília, que integra agora a nossa equipe aqui do Fora do Ar Esportes. A Emília, pessoal, que tem um portal chamado Fute das Minas, ela é integrante e é super informativo. Então, na Pocão, a gente vai acordar sobre esse assunto. E eu acho que a gente pode começar, pessoal, falando sobre o gauchão, assim, o seguinte, Emília, sobre a paralisação, que houve uns boatos que ele seria paralisado, mas o governador manteve. O Campeonato de Corpocho vai ocorrer e a única diferença é que os jogos estavam marcados antes para as seis da tarde. Agora, às seis da tarde, três e meia, um avião de jogos até às quatro horas, essa quarta rodada, agora serão todos após as oito horas. E já o Campeonato Paulista está suspenso. Qual sua opinião sobre isso, Luiz Oscar? Eu acredito que são vários interesses aí que estão nessa situação, principalmente os direitos econômicos. Mas dentro do que vem acontecendo, o esporte em geral, não só o futebol, eles são uma forma aí de poder dar algum tipo de lazer para todo mundo que está dentro de suas casas ou privado aí de exercer suas atividades. E dentro dos protocolos e procedimentos que o esporte, principalmente o futebol, tem adotado, a possibilidade de sequência é uma sequência viável, talvez não moralmente o momento seja o ideal, mas dentre as situações, eu acredito que é uma sequência que pode acontecer, porque também pode auxiliar aí as pessoas aí que estão, que suas casas aí estão privadas, de poder ter algo prazeroso aí para poder estar vendo. Emílio, a gente teve o Campeonato Catarinense suspenso, agora tem mais o Paulista, e o Campeonato Caúcho segue mantido, é impressionante, né? Isso que ela teve hoje um recorde de óbitos, mas parece que segue tudo numa borra. Pois é, eu acho isso muito complicado, né? É um assunto difícil de discutir, porque envolve questão econômica, envolve contratos e essas coisas burocráticas que a gente não tem muito conhecimento, na verdade. Mas eu acho que hoje o Rio Grande do Sul não vive um momento que a gente tenha que se comemorar o futebol, sabe? Porque eu acho que o futebol é sinônimo de alegria, envolve muita coisa. Olhando fora do lado financeiro, né? Que é um negócio, né? Mas hoje foi mais um recorde de mortes no estado, o Porto Alegre entrando num colapso maior, porque está sendo montado um hospital de campanha. Então, é porque não tem leito. Então, isso é muito grave o que está acontecendo hoje. Eu acho que é o pior momento da pandemia pra gente. E quando as coisas ainda não estavam tão graves, não tinha futebol. Então, eu acho que se parasse, seria uma forma simbólica de demonstrar o respeito que há essas pessoas que estão sofrendo com a doença, aos familiares e aos profissionais de saúde, porque são pessoas que estão há um ano inteiro vivendo essa realidade, que a gente às vezes não sente, né? Eu, por exemplo, não tive a doença, não tive familiares com a doença. Isso é sorte hoje, né? A gente dizia que é sorte. Mas essas pessoas vivem diariamente o que a Covid traz. Então, na minha visão, seria uma forma simbólica de demonstrar esse respeito a esse grupo, né? Aos profissionais de saúde, a quem já faleceu e a quem está lutando ainda contra a doença. E, professora Dinei Turrezinho, você também é professor de academia. E como você pode ver essa situação? E que parece que, como a gente disse a mim, parece que está faltando um respeito nessas situações, né? Olha, Evan, realmente, assim, ó... É aquela coisa, não deixam a gente trabalhar, né? Como tu mesmo disse, trabalham em academia, então fecharam, né? Então, deixaram mesmo sendo essencial a nossa profissão, como professor de educação física. É que ela, como o pessoal fazendo um resumo de tudo, moralmente, não é legal, não é interessante, sabe? A gente está vivendo o nosso ápice de mortes, de óbitos. Eu acho que até quando não atacarem a família deles, eles não vão ficar quietos, a grosso modo. Gosto, sou fanático do futebol, você sabe muito bem, torcedor fanático do Caxias. Mas não é a hora de manter um futebol. A gente sabe que o campeonato Catarina já está paralisado, o Paulistão também. Eu acho que também não é a hora. Tem que haver um consenso. Tudo bem, a gente sabe que tem que ter o lazer e tudo mais. Discordo um pouco ali do Luiz, mas eu acho que não é a hora. Porque parece que só o futebol que vale, todo mundo é festa. Estão aglomerando, tem empresas de meia porta. Sabe, é tudo naquele jeitinho, naquela lenda-lenda. Mas eu acredito que deve ser paralisado em forma realmente de solidariedade ao pessoal que esses óbitos, esses números estão crescendo. E eu acredito que vai por um bom tempo. E a gente sente por não poder trabalhar, mesmo sendo atividade essencial. A gente traz saúde. Eu faço até um apelo, eu sei que não é o momento. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acredito que não é o momento de manter o gauchão. Emília, você mora em Uruguaiana, se não me engano? Ou está morando em Porto Alegre? Eu moro, eu sou da Uruguaiana, mas eu estou morando agora em São Borja, também aqui na fronteira oeste. Opa, é que nem o Edirei, gosto de fazer uma viagem. E, Emília, como está a situação aí de São Borja, em relação, não sei se tem quebrados armadores, como que é a situação, principalmente do esporte, como que está a situação da cidade? Aqui tem o time que joga a terceira hora na gaúcha, né, que é a AES. Ah, o São Borja. O São Borja. Mas, a cidade, assim, em termos de esportes, todas as academias, coisas assim, estão fechadas. Mas, ele já vinha há algum tempo, não tendo esse tipo de atividade. O Parcão, que é uma das praças que tem aqui, tem quadras de basquete, de vôlei, que é muito usada pela população, mas já foi interditada no ano passado e não foi aberta até hoje. Então, caiu muito esse tipo de prática aqui, né, além da AES, que já não entra em campo desde o ano passado. Então, está tudo parado e cada vez mais grave aqui na fronteira, eu posso dizer isso. Os hospitais cheios, lotados, cada vez mais casos. São Borja é uma cidade que tem 60 mil habitantes. E, hoje, deu 143 casos confirmados na cidade em 24 horas. E, quando isso é grave, eu vejo pouca circulação das pessoas, porque eu não circulo muito. Eu evito andar um pouco na rua. Mas, o comércio também está um pouco aberto, um pouco fechado, daquele jeito. Mas, está cada vez pior. Eu acho que a cidade é aqui no interior, né, é uma cidade pequena. E, já mostra, assim, os números altos já mostram o quanto isso está acontecendo no Rio Grande do Sul. E, não tem como a gente negar agora. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Ana Amarela, desejando boa noite. Também, para quem já está curtindo aqui o nosso programa, a Fernanda Paglioli. Também, o comendador Luiz Antônio Cuiaba. Aquele abraço. A Ilse Maria, então, a todos. E o radialista, comunicador, locutor, Miguel Ângelo. Muito obrigado pela audiência nesse Fora do Ar. Não esqueça. Curta, compartilhe e comente nesse Fora do Ar com a sua mensagem, claro. Com certeza, será lida. Nos casos, você que faz essa viagem, normalmente, Caxias, esse tour Caxias do Sul, Farroupilha, como você está vendo essa situação? Aqui em Caxias do Sul está tudo parado. Em Farroupilha, você também verifica que está parado lá? Praticamente, tudo parado. Ou quem está tendo a possibilidade de funcionar, funciona de portas fechadas, mas praticamente não existe nada em atividade, fora o que é determinado como essencial. Corroboro com o Torrezinho no que diz respeito às academias e tudo mais. O esporte em si, ele auxilia até mesmo na capacidade imunológica das pessoas. Entretanto, a gente vê que todo esse aumento dos casos e, infelizmente, do número de pessoas que vieram a falecer, ele está muito relacionado a um sentimento que a população teve de que, com a chegada da vacina, que tudo estava tranquilo, que agora estava tudo dominado. E, na realidade, não está, né? Nós estamos completando um ano de pandemia e vivendo o pior momento. Chega a ser um tanto contraditório em inúmeras situações. A gente vai falar o colapso no sistema de saúde, as questões econômicas que vêm sofrendo muito e nós, em âmbito geral, iremos sofrer muito ainda com isso. A gente vai sofrer muito com isso ainda porque os efeitos, eles são efeitos de um ano. Estão retomadas, as situações da própria retomada econômica, mas nada supera as perdas das famílias, das vidas das pessoas que foram acometidas com essa doença e vêm assolando todos nós. Mas, assim, a gente vê uma apreensão, eu que faço esse projeto aí de Caxias Farruquias todos os dias, a gente vê uma apreensão das pessoas em não saber o dia de amanhã, o que vai acontecer, como as coisas vão se portar ou comportar. Vejamos que, talvez, conseguindo que haja uma agilidade aí na vacinação da população, a gente consiga ter um sentimento aí, sim, de segurança um pouco maior. Mas, até lá, a gente tem que se cuidar, fazer o melhor para que a gente consiga se prevenir, que as pessoas que estão perto da gente, a gente consiga também auxiliar na prevenção e aí, consequentemente, aí ter uma diminuição do número de casos, número de mortes e que o sistema aí de saúde consiga ser mais fortalecido. E, mais uma vez, então, de parabéns, esse pessoal que trabalha diretamente com isso, pessoal voltado para a saúde, ele vem num embate psicológico, embate de jornada de trabalho, mas, principalmente, um embate emocional, que conviver e viver com isso todos os dias não é para qualquer um. É uma rajada, né, para quem trabalha, vive no esporte, sabe como é que é, os momentos decisivos, o quanto a gente tem que se concentrar, porque tu imagina tu viver com a emoção de estar decidindo e vendo a vida e a morte das pessoas. Isso, realmente, esse pessoal está de parabéns, agradeço a Deus aí por todos que estão na linha de frente e que consigamos um espaço mais curto de tempo aí resolver tudo isso e conseguir voltar à normalidade nas nossas vidas. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Miguel Ângelo, sempre interessante e necessário orientações sobre cuidados, com certeza, sempre importante também mandar um abraço e, claro, desenhando melhoras para o Ivanir Pinto, que está acompanhando também esta live. E, Joneito Rizini, o Oscar achou comentar agora sobre a mentalidade de você sendo um profissional, um professor de educação física, como lidar com a mentalidade nesse momento? Um ano de pandemia não é fácil. É, realmente, não é fácil, sabe? Porque a gente vê cada caso, eu particularmente, em maio do ano passado, peguei a doença, eu e a minha família inteira, então a gente ficou, não chegou a ir ao hospital, intubação e tudo mais, mas realmente a gente, não fiquei com sequelas também, mas não é fácil, é dor no corpo, é tosse, é febre, é sem paladar, enfim, todos os sintomas que todo mundo já conhece. Mas a gente vê que o pessoal que vai para, ia pelo menos para a academia fazer atividade física, eles viam um escape, uma área de escape para, opa, estou num lugar aparentemente seguro, a gente seguia todos os protocolos, segue todos os protocolos de orientação, né, diminuímos a capacidade da academia, álcool gel, distanciamento e tudo mais, até distanciamento das máquinas e tudo mais, só que não deixam a gente trabalhar, né, infelizmente não deixam. O que ocorre daí é o aumento no número dos parques, principalmente nos parques, né, até os próprios, você um pouco, como é que eu posso dizer, e conte um pouco a profissão ou os colegas, porque vários colegas, levando alunos para os parques, parque do macaquinho, parque da imprensa, enfim, vários parques, acho que quem passou, viu que estava lotado de chinesinho, de escada de agilidade, de peso, que, do meu ponto de vista, sou contra, já que está fechado, então, ok, faça atividade física, mas não aglomerado, todo mundo, uns 10, tira da academia e coloca no parque, ficou quase a mesma coisa. Então, faz, mas faz individual, faz a sua corrida matinal, faz a sua passeio de bicicleta, enfim, faça a sua atividade física. Mas a parte psicológica, principalmente o pessoal que não está aí, que gosta de ir e não está fazendo, estão afetando, sabe, e quem ia, eles iam porque gostam, sabe que faz bem, vários estudos, eu não vou aqui nominar todos os estudos que foram feitos, a prática de atividade física melhora a humanidade do corpo, a saúde e tudo mais, mas é realmente um momento bem complicado, que a gente está tendo que se virar, nos 30, literalmente. Então, eu estou na faca de dois gumes, né, eu quero a academia, mas a academia está fechada, mas eu também não posso ir no parque porque aglomera, eu estou no meio campo aí que tem que, a gente tem que dosar. Eu acho que é o momento da gente parar, realmente pensar, por que eu fui para a praia, por que eu fui, aproveitei o carnaval, sabe, por que eu estou saindo à noite. Eu acho que é a hora da gente raciocinar, porque o momento não é fácil, a gente vê só os números, volta a repetir, os números aumentando e cada vez pior, e é um momento que tanto a parte do comércio, com portas fechadas, quanto a parte de profissionais que não podem trabalhar e gostariam de trabalhar, é um momento que não é legal para o Brasil inteiro, né, não só para o Caxias, nem para os profissionais da educação física. Então, a gente já tem que, acho que maneirar esse lockdown meio que obrigatório agora para amenizar as coisas no tempo adiante. Oito horas mais vinte minutos, você está acompanhando o Fora do Hora Esportes, claro, com várias situações, analisamos agora esse momento da pandemia, quero mandar um abraço para o Thiago da Costa, ele que é dono de mercado aqui do Caxias do Sul, o Super Medianeira. Vamos falar agora da bola rolando. Emílio chegou a acompanhar ontem o Grêmio e Campo, o Grêmio goleou para o local de 6x1 time Peru, o Iacute, vamos chamar assim, todo mundo brincando, chamando de Iacute. Sim, eu assisti o jogo, o Grêmio foi muito bem ontem, né, de ressaca depois da final da Copa do Brasil, das finais da Copa do Brasil, mas eu não considero que o jogo tenha sido algum parâmetro para o Grêmio, no caso. A gente sabia que o time do Peru, ele era inferior, né, em relação à qualidade e tudo isso, primeira vez deles no Libertadores. Eu acho que o Grêmio fez o que tinha que fazer, ainda assim, teve uma falha, isso a gente não pode esquecer, porque essas falhas que foi... A dica do goleiro. Sim. Essas falhas dessa vez, foi num placar bem elástico, 6x1, mas geralmente é num placar, quando está um 0x0, ou quando o Grêmio está ganhando de 1x0, acontece esse tipo de gol, dessas... São falhas, né, não é causalidade, não é nada. Tem acontecido com frequência isso no time do Grêmio, essa posição já vem sendo discutida há algum tempo, daí teve a mudança. Foi mais evidente essa discussão depois da mudança dos goleiros na Copa do Brasil, nas finais, que também não adiantou, porque o Wanderlei falhava no Brasileirão e o Paulo Vítor chegou e falhou na Copa do Brasil. Mas foi um jogo interessante de a gente olhar alguns pontos no time, como o Pinares, a confiança, porque se a gente olha, ele não tinha tanta oportunidade, né, nos jogos do Grêmio. Aí ele já atuou bem no gauchão, agora de novo, mas ainda assim não é o momento de a gente fazer uma análise a fundo do Grêmio, não contra o Ayacucho. Luiz Oscar, você que era fera na defesa e um bom time começa pelo gol, e o Grêmio tem essa dificuldade que ultimamente os goleiros não colaboram, e ontem, por mais que tenha goleado por 6x1, realmente, novamente, falha do goleiro. Sabe que no futebol, além da boa preparação, e tanto física, técnica e psicológica, que é importante para cada atleta, você ter a confiança, ela é fundamental para que você consiga desempenhar o seu papel da melhor forma, principalmente para um goleiro, que ele tem que ser, em momentos decisivos, ele não tem margem de erro, né, ele não tem margem para errar, ou ele acerta ou ele acerta, e se ele errar, a tendência é que ele tome gol. Então, o que fica claro no Grêmio é que gerou-se essa insegurança, claro que pelas atuações dos goleiros que estão tendo dificuldade, e vejo que o jogo de ontem, independente, claro, nós vamos falar que houve uma falha, novamente, num jogo muito fácil, que não tem que ser levado como base para uma análise de esquema tático, de jogador, o problema é o atleta que não consegue ter um desempenho bom num jogo como esse, porque ele é um jogo de baixo nível, né, respeitando sempre a equipe adversária, mas infelizmente a equipe peorana não é um time para que a gente consiga estar fazendo uma análise do que o Grêmio pode apresentar. Em relação, novamente, ao que a gente fala da questão posição goleiro, sim, o time começa sempre por um bom goleiro que vai estar dando a confiança, a estabilidade para o time num todo, e principalmente para o seu setor defensivo. Porque, olha, cara, o coração do cara estremece, quando tu diga assim, ai, meu Deus, o que vai acontecer quando a bola ir lá? Então, isso acontece, cara, isso realmente é uma situação específica que hoje todo torcedor gremista sente isso. O que será que vai acontecer? Aquela bola cruzada, será que vai pegar? Será que vai soltar? Será que vai soquear? E essa bola aí que parece simples começa a ficar uma bola complicada. Então, esperamos aí que num futuro não muito distante, isso consiga ser resolvido o mais breve possível, mas, infelizmente, hoje os atletas estão sem confiança. Lembrando que ontem os gols do Grêmio foram o David Braz, o Diego Souza, marcando três gols, o Ferreira, e também o Gui Azevedo, e o Kina descontou para o time peruano. E continuando nessa linha, Torresini, o Grêmio ontem fez 6x1 e tu esperava esse placar elástico para o time peruano, por causa de até o time da Vars, que consegue eliminar o time peruano. Olha, confesso que o Caxias se jogasse contra eles, acho que classificava também. Não, é brincando. Mas assim, até conversando com outros colegas, como baixou o nível, vamos ser sinceros, da Libertadores? Parece que qualquer um joga Libertadores. Antigamente, né, era briga, ah não, G4, G4, todo mundo brigava para entrar na Libertadores. Agora, nem Copa do Mundo, né, parece que qualquer seleção entra, eu não estou desmerecendo quem joga, até porque, quem sabe no futuro, tão, tão distante, o Caxias joga uma Libertadores. É difícil, né? Olha que pode acontecer isso. É. O irmão jogou, né? Não, mas... Foi bom, a experiência foi muito boa. Não, com certeza, você não tem que falar, mas eu imagino jogar uma Libertadores, nossa, não tem que falar. Mas, mas voltando, ah, o Grêmio, eu vi lances, não vi o jogo inteiro, mas, é um time que não tem, é muito fraco, né, aquele time, e não sei como o Grêmio consigo tentar levar aquele gol, né, lógico, uma falha, mas ele vai lá golear e vai tranquilo, vai passar de fase, vai para a fase de grupos, tranquilo, o Grêmio é muito superior a qualquer time e dessas fases preliminares, que, como eu disse, está a um nível bem baixo, a gente até vê os outros, os outros anos, os anos passados, né, Libertadores. E não é para o nada que os brasileiros estão sempre chegando, todas as, né, esses últimos aí, chegou a, quantas finais seguidas, agora eu nem sei dizer, mas, eu acho que sete, oito finais seguidas, então, sempre tem time brasileiro e que estão muito superior, né, Brasil e Argentina estão sempre lá em cima, diferente dos outros países, mas, o Grêmio foi bem, foi bem, fez o papel que tinha que ser feito, é bem isso, eu acho que ninguém esperava menos do que isso, acho que quem fez alguma aposta, alguma coisa, se saiu bem, porque, é isso que esperava. O Grêmio fez, praticamente, um treinamento, neste, nessa quarta-feira, enfrentar esse time, olha, vou te contar, até o time no bairro, capaz de classificar, enfrentando esse time, pelo ano. Quero mandar um abraço para o Gabriel Bressan, o Regis Felipe Daneluz, também para o Ivan Paim, e a Rosane Camasso, que estão acompanhando, esse fora do ar, analisando o futebol, e, Emília, você concorda, pessoal, só que o nível da Libertadores está muito baixo mesmo, também tem essa percepção que a Libertadores, o nível realmente, é queda livre. Sim, mas eu também concordo, eu também acho que, o formato da Libertadores, dos últimos anos, também não tem contribuído, para nenhum outro país, se destacar, por exemplo, o Brasil, vem chegando a sinais, há muito tempo já, principalmente, com esse formato mais estendido da Libertadores. Aí, se a gente olha o futebol brasileiro, se a gente olha o futebol, tem, acontece de, em alguma situação, um time, numa noite, brilha mais que o outro, e classifica em mata-mata, eu sou fã de mata-mata, então, se suspeita para falar, mas, nessas situações, os times de outros países, tinham mais chances, de, de competir, dentro da Libertadores. Mas, a gente olha hoje, o, a Libertadores, claro que 2020, foi uma temporada muito atípica, então, eu acho que Palmeiras, não é parâmetro, para a gente falar sobre isso, mas a questão do Mundial, a gente, o brasileiro chega no Mundial, com a Libertadores, acabando em novembro, ele já não tem, está cansado, o, o clube brasileiro, já não tem, mais, a gente está falando, de duas temporadas atípicas, 2020, 2021 vai ser igual, eu tenho essa sensação, vão ser times cansados, que não, não vão conseguir, competir direito, em relação, eu acho que, a competição vai ser, quem vai correr melhor, quem vai ter o melhor, preparo físico, nessa temporada, mas, então, a gente chega lá no Mundial, já não tem aquela, expectativa, aquela preparação, que tinha, quando a Libertadores, acabava no inverno, então, isso também, acaba tirando um pouco, a, a, essa, a zebra, digamos assim, vou usar essa palavra, quando a Libertadores, semana seguinte, era final, semifinal, quarta de final, hoje, demora um mês, dois, para, para, as mudanças, as mudanças de fase, assim, da competição, então, acaba beneficiando os times, argentinos e brasileiros, são times que tem qualidade superior, dentro da América do Chile, então, além de termos um futebol desigual, aqui hoje, dos países, em questões de qualidade, tem investimento também, a gente tem, o formato, tirou um pouco o brilho, deu uma noite encantada, um time consegue, eliminar um Grêmio, um Inter, um Flamengo, então, isso acaba, tirando essa, igualdade, na minha visão. E, Lúcio Scar, você concorda com a Emília, que esse formato, acabou tirando o brilho, e agora, só dá times argentinos e brasileiros, na reta final? Olha, na pré-libertadores, aí, seguindo o que o Torrezinho falou, em termos de qualidade, sim, né, são times que conquistam suas vagas, dependendo das condições, que são determinadas, para que se conquiste essa vaga, para participar dessa pré-libertadores, e aí, cabe aí, tu não ter, talvez, equipes de não tanta qualidade, mas, na sequência, eu vou muito pela competência dos times, né, e aí, tu vai ver, é investimento, é a questão relacionada à qualidade dos clubes, né, como o Emília estava comentando aí, sobre, argentinos e brasileiros, mas eu, eu sou fã, cara, de um mata-mata, assim, porque, às vezes, é aquele negócio, é Davi contra Golias, e aí, o Davi, ele faz, o jogo de exceção, ele faz o negócio acontecer, ele dá vida, é a oportunidade dele, está mostrando, para o Estado, para o país, para a América, para o mundo, que ele tem condições, e que aquele momento, pode ser o momento de cada atleta, então, eu sou favorável, e eu tive a oportunidade, de, por exemplo, jogar um Davi Golias, né, que foi 15 de campo bom, e Vasco da Gama em São Januário, e ganhar de 3 a 0, né, então, assim, são situações, que, que eu sou favorável, eu gosto muito do mata-mata, mas sim, essa primeira fase da Libertadores, aí, a qualidade, ela deu uma queda, principalmente, aí, pelos formatos, de como as equipes, conseguem as suas classificações, e aí, acontece um jogo, como aconteceu esse, do Grêmio, que ficou até um tanto, desigual, e a gente viu, aí, até essas equiparações, que se faz, né, ou com equipe amadora, ou com time, aí, de menor expressão, mas, o Grêmio fez, o que tinha que fazer, né, ele foi lá, fez o papel dele, ganhou, fez goleada, e tudo mais, mas, como eu disse antes, esse é o momento, que o cara tem, cara, tu já foi para a batalha, beleza, joga com as armas que tu tem, e, e agora, cabe a cada equipe, aí, fazer o seu melhor, para ir passando de fase. E, Ednei, cumprimentando, essa opinião do Luz Oscar, e qual a tua opinião, que prefere esse formato de mata-mata, pontos escolhidos, qual a melhor forma da sua opinião, para libertadores? Até eu ia, se todo mundo falasse, me perguntasse, eu ia me imprometer, eu ia conversar, porque eu acho bem interessante, assim, vão, vão, vão por partes, campeonato brasileiro, né, lógico, todos contra todos, é o ideal, isso é o ideal, ok, Flamengo lá disparou, mas é um ano atípico, esse ano, né, que, enfim, ano passado, que acabou, que ele nem cresceu campeão, é, última rodada, então, é interessante, lógico, aí o campeonato fica, fica bom, mas, contudo, como se diz, nossa, o campeonato, mata-mata, é muito mais emocionante, assim, não resta dúvida, uma Copa do Mundo, porque que começa com grupos, depois é, mata, só mata, né, nem é mata-mata, é só mata, é interessante, porque se um time, ah, perde de 2x0, tem a chance ainda de virar um 3x0, jogo de volta, pode se recuperar, é muito mais interessante, eu sou a favor do mata-mata, mas não que voltasse ao Campeonato Brasileiro, por exemplo, como era o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, acho que, acho que a gente já passou desse nível, assim, o Campeonato Brasileiro, ficou bom, vamos ver como vai ser esse ano, mas eu concordo, o fator de emoção, o mata-mata, é muito bom, é muito bom, e dá chance para a equipe que perdeu o primeiro jogo, ganhar, ou é aquela coisa, joga com o regulamento de baixo braço, empatou a primeira, opa, vou lá fazer um a zero no segundo jogo, que eu já ganho, eu concordo, concordo ali com o Luiz, que realmente, o mata-mata, em termos de emoção, é sensacional. Eu também, eu contei a mudança da forma do Brasileirão, eu pensei nisso, sentirei muita falta do mata-mata, porque eu acho que no mínimo, no mínimo, deveria ter sim, pelo menos, uma final, porque é muito estranho, às vezes, o time acaba disparando, e depois, não consegue, o adversário, o segundo colocado, se aproximar, e qual a sua opinião sobre isso, Emília, esses formatos de campeonatos? Ah, eu não gosto dos pontos corridos, eu não sou fã, esse ano, eu acho que foi para, para a gente fechar a boca, de tanto que eu criticava os pontos corridos, eu e bastante gente, tem gente que não gosta desse formato, mas foi muito, muito emocionante, esse título aqui, e foi, de certa forma, um pouco injusto, chega a ser injusto, a questão do, do time ser líder, nas últimas duas rodadas, e ganhar o campeonato, mas é do jogo, eu acho bem interessante isso, mas, eu ainda assim, sou muito fã do, do mata-mata, eu queria que voltasse, no campeonato brasileiro, confesso, mas, eu não, não vejo isso, no futuro próximo, e, acho que, tem que, eu acho que o futebol brasileiro, tem se nivelado, ultimamente, pelo menos, os da ponta de cima, foi até o final, ali, a briga, mas, a briga para o título, até o quarto lugar, ainda estava muito viva, até, as, últimas cinco, seis rodadas, o que já é bastante, de 38, então, eu, ainda prefiro o mata-mata, mas, no campeonato brasileiro, se for assim, todo ano, quando foi 2020, pode continuar. Com certeza, faltando 24 minutos, para as nove horas da noite, Luiz Oscar, me explica, essa imagem, que história, tem essa imagem? Essa história, né, Torresine, foi o primeiro gol, que eu fiz, na Libertadores, né, no jogo, que o Juventude, a gente, teve a felicidade, de vencer o The Strongs, em casa, por 4 a 0, né, eu fiz o segundo gol, e, nessa mesma, na Libertadores, eu tive a oportunidade, de fazer o segundo gol, né, que foi contra o Palmeiras, no empate, que a gente teve, depois aqui, de 2 a 2, onde a gente saiu perdendo, de 2 a 0, e consegue o empate, e, falo assim, é uma competição, é o orgulho, de ter podido, ter jogado, uma competição, desse nível, desse patamar, e, eu acredito, eu acredito, eu acredito, que o torcedor, juventudista, a nação, Alve Verde, tem o orgulho, do seu clube, felizmente, conseguiu, novamente, voltar, ao mais grupo seleto, do futebol brasileiro, e espero, que num futuro, não muito distante, novamente, tenha a oportunidade, de estar fazendo história, de novo, jogando uma, segunda Libertadores. Quero aproveitar, mandar um abraço, para Fernanda Paglioli, boa pai, então, a Fernanda Paglioli, comentando, é o meu filho, o Fernando, o Angelo, que está comentando, do boa pai, é Fernanda, mas é que eles estão usando, cara, eles estão usando, é isso que estão, existe isso, eles estão muito novos, para ter perfil de Facebook, ainda, agora, estou explicado, isso, com certeza, parabéns ao Luiz Oscar, esses jogos foram em 2000, né, Luiz Oscar, pela, isso mesmo, não, o Juventude campeão, na Copa Brasil, em 99, depois a Libertadores, 2000, tu marcou gols, no Day Strong, e no Palmeiras, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Bela história, Luiz Oscar, no Juventude 4, Day Strong 0, Juventude 2, Palmeiras 2, Luiz Oscar, nesse jogo, o Juventude, poderia ter vencido o Palmeiras, se não me engano, quase, na realidade, foi um jogo, muito, muito parelho, no momento aí, que chovia muito, aqui em Caxias, quase não chove no inverno, lembra que o campo ficava um pouco pesado, um pouco pesado, o Jacone ficava quando chovia, então foi um jogo muito truncado, o Palmeiras uma grande equipe, o elenco que nesse ano de 2000, foi vice-campeão, se não me engano, perdeu para o Boca, e foi um grande jogo, uma bela partida, mas mesmo a gente vencendo, teria a possibilidade de classificação, mas isso não aconteceu, mas foi uma grande experiência, foi fantástico, até pelo fato de a gente ter saído perdendo o jogo por 2x0, e conseguir ter essa força de reação, e quase ter virado o jogo no final, uma grande experiência, eu tenho orgulho de ter feito parte da história da juventude, durante todos esses anos de carreira. E se eu não me engano, naquela época, em 99, o Juntude campeão da Copa Brasil, e o Palmeiras campeão do Brasileirão, eu acho que é isso, né, acredito que sim, acredito que sim. Até achei meio confuso com a vez, imagina o campeão da Libertadores, a Copa Brasil, está na mesma chave, o campeão do Brasileirão, foi bem estranho isso na época. E vou falar, jogar na altitude, meu Deus, parece que os caras estão de moto, e tu está com um saco de soja nas costas, e tenta respirar, tenta respirar, e nada de o tal do ar vir, cara. E, Torres, olha, Torresina, agora eu vou te chamar, vou te falar. Não, mas eu vou assim, não, lógico, assim, não tem nem que tirar o mérito da juventude, a gente sabe, mesmo estando do outro lado da cidade, quer dizer, que é pertinho, mas, assim, na rodoviária, o que dá para ver, assim, lógico, com o patrocinador, que todo mundo já sabe, não tem ao caso de falar. Não pode informar lá, não pode ser para uma lote aqui. Tá. Nossa, eles fizeram um trabalho, com o Lemora e tudo mais, que profissionalizaram de vez a gestão, que não é por nada, que ficaram... Até hoje é uma referência. ...e agora voltaram, e assim, a gente tem que seguir de exemplo, o Caxias tem que profissionalizar a gestão, tem que ter categorias de base, tem que ter diretor de futebol, ok, foi contratado agora, mas a gente sabe do jeito que foi, também. Então, assim, a gente tem que pegar o exemplo de juventude, não é... Eu sou do Caxias, sou do Andy, agora eu vou contar uma, tá no sangue mesmo, meu avô, Cipriano Torresini, foi fundador do Grêmio Esportivo Flamengo, lateral direito, então, realmente, tá no sangue, não tem como ser verde, mas, a gente tem que pegar o exemplo deles, de gestão, a gente tem que profissionalizar, não é só quem tem dinheiro no Caxias, é que manda, sabe, esse é o grande problema, bem, eu tenho ideias boas, novas, mas eu não consigo entrar na cúpula, porque eu não tenho dinheiro, é mais ou menos isso, é até um puxão de orelha, aí na gestão, não sei se eles assistam ou não, mas tomara que assistam. Acompanho, com certeza. Tomara que assistam. Então, a gente tem que pegar o exemplo, os exemplos bons, nada se cria, tudo se copia, a gente tem que copiar o que vem de bom, Juventude Itaí, jogou 13 anos na Série A, tá de novo na Série A, então, e a gente continua, nunca teve acesso nacional, sabe, patinando, patinando, morrendo na praia, não vou falar das últimas, em Lovardense, 13, em Mirasoc, senão a gente vai ficar a noite inteira falando só das derrotas do Caxias, mas a gente tem que pegar o exemplo, é bem isso, é copiar o exemplo, principalmente de gestão, profissionalizar a gestão, é meio o desabafo. Emília, qual a sua opinião sobre a profissionalização do futebol? Eu também concordo com isso, o futebol tem que se profissionalizar, porque está difícil, muito amadorismo. Não, eu acho sim, porque o futebol é um produto, ele é um negócio, ele pode ser rentável, ele pode gerar lucros, a gente vive muito esse embate, essa questão da profissionalização no futebol feminino, que infelizmente ainda não, não tem a valorização que deve ter como produto, apesar de ser público, tem qualidade, a gente vê, mas ainda falta muito. Falando, agora voltando ao assunto da Libertadores, é interessante falar disso, porque está acontecendo agora a Libertadores feminina, a edição dos links, ela não podia acontecer no passado, está acontecendo agora na Argentina, e o futebol, o futebol sul-americano, feminino também, ele é muito deficiente. eu vinha falando, que eu acho que vem, depende muito da qualidade do futebol masculino, a gente vê, e são poucos clubes que chegam nas finais, mas o feminino também, aconteceram goleadas de 10, 12, 14, 16 a 0, que clubes brasileiros aplicaram. Então, é algo a gente observar, o que está acontecendo dentro da modalidade. e também valorizar o que está acontecendo aqui, que é o desenvolvimento do futebol feminino, clubes que investem, que investem na marca, porque marca já tem. Então, por que a gente não aproveita o que a modalidade pode oferecer para gerar mais lucro para dentro do clube? Porque isso vai ser uma, é uma roda que vai beneficiar todos, e é mais ou menos isso, porque eu tenho a dizer, a questão da profissionalização, ela é muito importante, e também pelas questões da qualidade, de ambiente de trabalho, porque infelizmente, eu digo pelo feminino, que eu acompanho muito de perto, e acontece muito no masculino também, de jogadores mais do interior do país, e de estados que não são tão desenvolvidos ou valorizados dentro do futebol. Acontece ainda. Aí não terem nem celular, às vezes, aconteceu um caso ali em Joinville, que foi bem emocionante. Então, a gente vê o quanto isso pode gerar benefício para todo mundo, porque o futebol é um combustível no nosso país, ainda bem. Então, acho que devia ter mais atenção à questão da gerência, tem que ser profissional sim, a atenção é do que está fazendo dentro do clube, dentro do futebol, futsal, acho que o esporte, ele tinha que ser levado mais a sério, infelizmente, só clubes do eixo do país são desenvolvidos, digamos assim, e valorizados, esse produto, ele tinha que gerar mais, mais atenção das grandes mídias. Então, é uma discussão muito grande que acaba abrindo inúmeras outras discussões, mas eu espero que com o tempo, se o masculino demorou um tempo e chegou ao nível que está, pelo menos a série A, a série B, o C, digamos assim, mais ou menos, espero que o feminino chegue a isso e as outras séries, as outras séries dos estados, que as federações olhem com mais carinho, digamos assim, para os clubes menores. É, tu comentou, Emília, sobre a Libertadores Feminina, e se não me engano, são três equipes aqui do país que participam, o Kinderman, de Santa Catarina, Ferroviária, e Santos, não me engano, Corinthians. Não, Corinthians. Corinthians, perdão, mas são três equipes aqui do país que participam, aliás, a final do Brasileiro foi Corinthians e Santos, eu acho que é por isso, né? Não, Corinthians e Kinderman, esse ano. Isso, e eu vejo que, pelo estadual, quando entra para o final, entra em campo, sempre são congolhadas, e já contra as equipes do interior, e no final do, do, aqui do estadual gaúcho, do interior, teve o título do interior, em que o Brasil de Foupilha acabou sendo campeão, o jogo ocorreu de noite, e até pedi na, para o Brasa, que foi naquele dia, o técnico da equipe do Brasil de Foupilha, o motivo disso, do jogo ser de noite, no sábado de noite, e não de tarde, mesmo não tendo público, e ele me justificou que o jogo foi de noite, porque as meninas têm que trabalhar de manhã e de tarde, aí tu imagina, quando vai jogar futebol, você tem que trabalhar de manhã e de tarde. Exatamente, ainda mais, a gente sabe, o quanto o futebol precisa de atenção, tipo, a preparação física, o atleta, ele precisa de todo um preparo, antes, não é só a entrada no futebol do campo, então, é complicado, o futebol feminino, infelizmente, ele está em desenvolvimento, infelizmente, está em desenvolvimento, infelizmente, que seja recém em 2021, as coisas mudaram muito, depois da Copa de 2019, teve muita vivididade, apareceu, teve transmissão, não teve aberta, né, mas ainda é muito difícil, por exemplo, a Libertadores Feminina, até, dois dias antes da estreia, eu acho, dois ou três, não tinha, ninguém sabia informação de transmissão, a Comebol vai passar, a Comebol não vai, vai vender para alguma empresa, não vai, ninguém sabia disso, e aí, isso peca um pouco, é a Comebol também, a gente tem que olhar para as federações, por que que não, não trata a competição com o valor que merece, né, sair, oferecer, eu não sei bem, não vou nem, né, ficar a falar sobre essas questões de direitos, de transmissão, assim, mas, mesmo assim, o torneio, ele não estava sendo valorizado, para a gente que acompanha as notícias diariamente, assim, demora para sair, o sorteio, demora para sair, datas, então, isso acaba tirando uma organização que pode gerar, nos meios de comunicação, que pode gerar o interesse aos jogos, a essa compra, o interesse comercial disso, então, e as goleadas, elas são bem complicadas, assim, da gente falar, porque, geralmente, hoje em dia mudou muito, né, eu estou no jornalismo desde 2018, e no futebol feminino, eu trabalho, desde 2019, desde a Copa, então, antes, era muito difícil a gente ver notícias nos grandes veículos de comunicação, ai, vai ter grenal feminino, assim, na final do Gauchão, tanto que, teve uma coisa que até hoje eu fico abismada, foi o jogo da final de 2018, que foi mais um grenal, né, desde que os filmes retornaram, são só grenais, nos finais do Gauchão, as meninas do Grêmio venceram nos pênaltis, e elas subiram numa mesa para comemorar, não tinha um código, tipo, a Federação Gaúcha mesmo, ela não estava valorizando, não estava dando atenção à competição, que é importante, é a dupla grenal, assim, tem público, então, falta muito, falta muito para a gente chegar lá, mas já tem, já está chegando, mudou as gerências dentro da ACBF, que é muito importante, porque é a ACBF que vai organizar tudo, que vai cobrar federações, mas as goleadas, elas não são interessantes para o futebol feminino, elas criam um alerta, mesma coisa que no Rio Grande do Sul, aconteceu uma muito grande, foi no Paulistão do ano passado, foram 30 gols, 30 a 1, 30 a 0, para o São Paulo, isso virou uma enxete em vários sites, em vários portais, na TV, que a competição estava acontecendo com tais times, não se falou, só se eu falo da goleada, então, a mesma coisa, eu fiquei feliz que aqui no Rio Grande do Sul eu senti uma cobertura um pouquinho maior, mesmo com as goleadas dentro do gauchão do ano passado, mas, são coisas que a gente tem que ir falando da competição, não só do 16 a 0 que o Corinthians aplicou na semana passada, mas sim, o Corinthians está lá, está competindo pelo Brasil, representando, é o atual campeão da Libertadores, atual campeão do brasileiro, então, são coisas que dá para a gente ir mudando aos poucos, sabe? Lembrando que, com o título do Brasil de Foupilha, ele conquistou o acesso para a série A2 do Brasileirão, quero mandar um abraço para o Leandro Luciano, Leandro Luciano, boa noite, amigos, muito bom ver e ouvir os meus amigos, Edirinho Torrezini e também o Luiz Oscar, aquele abraço para o Leandro Luciano que está acompanhando este Fora do Ar, também quero mandar um abraço para a Mauro Enturra, ela que é fanática pelo juventude e também o João Correia. Edirinho Torrezini, a gente pode continuar nessa base do futebol feminino, como fazer a preparação das equipes nesse momento de pandemia, sendo que, como eu relatei antes, muitas trabalham de tarde, de manhã e de tarde e como fazer para treinar uma equipe, sendo que não tem horário para jogar, para treinar? Oi. Consegue rever? Sim, agora sim. Não, é assim, primeiro tem que profissionalizar, a gente sabe que é complicado, o futebol feminino está crescendo, tem que ter mais divulgação, a gente sabe e até apoia esse tipo de questão porque vai ter um tempo, agora me falhou um pouco a memória, todos os clubes vão ter que ter base e futebol feminino, eu acho que é 2024, 2025, só me recordem. em vigor. Isso, então, ou seja, vai ter que ter gente, comissão técnica, preparação e tudo mais, então, só que tem que ser mais valorizado, a gente vê não só o futebol em si, as mulheres em vários setores, né, tem essa, infelizmente, né, tem essa diferença, essa discriminação que eu posso dizer, então, elas têm que jogar, têm que treinar e realmente tem que ter outro emprego, outro emprego, no caso, diferente do futebol profissional, masculino, no caso, que eles só jogam isso e ganham, posso pegar um exemplo daqui, salários exorbitantes para o nível que eles estão e vivem disso, diferente do futebol feminino, então, acredito que tem que melhorar muito e depende muito realmente dos dirigentes e valorizar mais, a Emileli comentou do final do campeonato do Gaúcho, é lamentável subir num pódio e, aliás, nem tem pódio. Uma mesa? Uma mesa. Então, é bem complicado e, então, tem que ter essa valorização, acredito que a mulher está ganhando seus passos, tem, vamos pegar um exemplo bem esdrúxido, é Marta, seis vezes campeão do mundo e aqui no Brasil não é muito bem vista, não é valorizada como deve ser um atleta desse nível, né, a gente dá mais valor para o Cristiano Ronaldo Brumesso do que pela Marta aqui no Brasil. Então, realmente falta essa visão de gestão mesmo de federações, de confederação para valorizar mais o campeonato e não é por nada que também as nossas atletas, as principais, estão jogando fora, né, em vários clubes na Europa, nos Estados Unidos e por isso que elas ficam na dependência, realmente, treinam, pode até treinar dois turnos, mas um terceiro turno ela tem que fazer outra coisa porque ela não vive somente do futebol por enquanto, né, tomara que mude essa mentalidade dos dirigentes. Mandar um abraço para a Maurenturra, pauta bem importante é essa, a divulgação do futebol feminino é fundamental para a valorização do esporte e, Lúcio Oscar, qual a sua opinião sobre isso? Essa valorização do esporte parece que o feminino cresce, mas está um pouco demorado, né, demora para crescer, mas está crescendo, isso que é importante. vem crescendo, né, e como mesmo o Frisão, Emília, começa a ter uma visibilidade maior, né, e, só que ainda eu acho que tem bastante chão ainda, tem bastante chão aí para percorrer, muita coisa acontecer, como comentou também o Torresino, como comentou Emília, como a gente sabe, ainda é levado com um tanto de um formato amador, bem amador, e isso prejudica muito a qualidade, e talvez por isso, principalmente, influencia nos placares tão elásticos, porque basicamente, além da qualidade técnica, o fator físico, né, a preparação física influencia muito, porque pode ver vários jogos, até mesmo o próprio Brasil de Farroupilha, que vem evoluindo e crescendo muito, em alguns jogos contra a dupla Grenal, equiparava-se o jogo no primeiro tempo, e se sofria muito no segundo tempo, principalmente pela questão física, culpa até as meninas, não, culpa das meninas, não, né, como a gente está ouvindo aqui, trabalha de manhã, trabalha de tarde, tem que ir treinar de noite, jogar, isso impossibilita que tenha a capacidade física para que consiga estar jogando uma partida com igualdade, então assim, eu acho que tem muito chão ainda, muita coisa para acontecer ainda para conseguir nivelar, equiparar, a equiparação demora muito, se nós vamos levar em consideração ao futebol profissional masculino, acho que ainda demora um tempo, mas gostaria que na fase inicial, na base, que é a preparação física, que é a situação de dar mais tempo de preparação, e principalmente, eu acho que chega um momento que tem que profissionalizar mesmo. Luiz, Luiz, assim, falou que a equiparação, nossa, vem na mente dos Estados Unidos, lá ele já é o mesmo nível, então por que a gente não pode fazer a mesma coisa? É isso que eu me pergunto às vezes, sabe? Então, lógico, a gente está longe, eles têm universidades, as meninas lá estudam, ganham bolsa, é outro nível, mas se é feito num país, por que não pode ser feito no Brasil também? Então, lá elas conquistaram o jovem espaço, né? E é um projeto, na verdade, a gente vê agora a Nova Zelândia, a Austrália, vão sediar, né, a Copa de 2022, 2023, aliás, e é um projeto, elas vêm fazendo esse projeto, esse projeto de mudança, o Brasil, como que eu posso dizer, estava, estava até o ano passado atrasado, até dentro da própria confederação, nós tínhamos somente o coordenador das seleções femininas, só, não tinha um coordenador de competições, a Aline Pelegrino, que ela é, ela que transformou a Federação Paulista no que é, tanto que os clubes paulistas são assim, devido ao trabalho dela, incrível, exemplar, sabe, hoje os clubes paulistas estão muito à frente, por quê? Porque a Federação investe, investe no, o trabalho já é dentro do Estado para que isso aconteça no resto do Brasil. Aline Pelegrino hoje é coordenadora das competições da CBS, desde 2019, tem dois tipos de, duas categorias de competições de base, sub-16 e sub-18, né, o Inter está, inclusive, a finalista da sub-18 que acontece, começa agora na segunda semana, e já é campeão. O Inter é outro exemplo de, de, de projeto de futebol feminino, porque o Inter é, já é bicampeão do sub-16, não, é campeão do brasileiro sub-16, porque no primeiro ano chegou na final e perdeu, eu acho que do São Paulo uma coisa assim, ou bicampeão, agora eu não vou lembrar, mas eu sei que o Inter está sempre ali nas finais dos campeonatos de base. E agora, citando os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem milhares de crianças nas escolinhas de futebol feminino desde, que nem o masculino é aqui, oito, nove anos, já tem na escolinha que a gente coloca as crianças lá e começam a bater bola. Isso acontece nos Estados Unidos com o feminino. Então, eu sempre, eu sou muito a favor, eu acho que a dupla grenal é um exemplo disso, né, que a base salva absolutamente tudo. Em questão de, de dinheiro, vende-se, 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 guri-da-base, né, ele se destacou num ou outro jogo, alguém da lá de fora viu, gera renda e gera lucro dentro do time, como o Grêmio nos últimos anos, né, todos os, os destaques do time, a maioria saiu da base de dentro do próprio clube. E o feminino é a mesma coisa, é só a gente observar, sabe, é só a gente criar esse tipo de projeto. O Inter já vem fazendo esse trabalho e tem a categoria sub-14 no clube, então, quanto mais cedo a gente preparar esses atletas, né, eu acho que, esqueci o nome, mas o professor de Educação Física aqui pode falar melhor sobre isso, quanto mais a gente preparar o corpo para que ele seja, é técnica, é preparo, então eu acho que falta isso aqui no Brasil, falta, falta a valorização no profissional, né, na Série A, por exemplo, do brasileiro que recém anda caminhando, falta no adulto, então essa visão da base, ela ainda é mais distante, infelizmente, mas as coisas já estão mudando bastante aqui, a gente já vê os campeonatos de base, antes era somente o campeonato brasileiro e a Copa do Brasil que agora não existe mais no calendário feminino, né, mas já vem mudando, isso é muito positivo, mas aos passos lembrados, os Estados Unidos é o exemplo da questão do desenvolvimento das crianças, então é só a gente olhar e olhar um contexto que vai entender o porquê que as coisas não estão caminhando aqui, a Marta também que foi cita, se a gente ler a história dela, ela jogava no chão, assim, tinha um batido desde criança, então desde criança ela já vem trabalhando com isso, já vem trabalhando o corpo, até o corpo dela, já vem ser focando nesse tipo de carreira, então eu acho que é isso que falta aqui, que a gente tem que começar a observar. Antes do direito ao Resina comentar, que eu sei que ele vai comentar sobre se do corpo, quero dar um abraço para o Nathanael Bogo, desejando uma boa noite, boa noite, Bogo, obrigado por estar nos acompanhando, e também para o Miguel Bramila, que está curtindo este Fora do Ar Esportes, então Resina, é contigo. É, a Emília falou bem, a gente trabalha até no início, a gente sabe as categorias de base, estou falando base, 5, 6, 7 anos, o início é bem lúdico, para ver se realmente a criança vai ter aquele gosto pela atividade física, bem, opa, a criança gostou, eu, por exemplo, comecei na enxuta com 6 anos, joguei futsal até antes da faculdade, joguei um tempão, então, primeiro tem que criar o gosto, não adianta, não, a minha menina, eu tenho uma menina de 4 anos, até estar aqui do meu lado, não adianta colocar ela lá que não interessa, não, tem que, primeiro fazer parte, não vou dizer, vai ser que nem a Marta, esse está sendo o nosso grande problema, todo mundo diz, ah, porque meu filho tem que ser que nem o Neymar, quantos Neymar tem no mundo que, de quantos milhões de crianças que formam, né, também outro assunto não vem ao caso, mas voltando para as crianças e meninas e base, nossa, a melhora de capacidade cardiorrespiratória evita, evita a saúde ficar mais, o corpo fica melhor, o ar condicionado, melhor circulação, melhor a respiração, enfim, são uma série de fatores que a gente pode ficar também a live inteira conversando que o esporte é bom em todos os fatores e tem que ser feito realmente desde a base, mas da forma lúdica para que a criança crie esse estímulo, goste do esporte, no caso, o futebol feminino, nesse caso, e para que ela opa, agora sim, vamos trabalhar mais até o passe, o domínio de e assim vai, mas tem que ser realmente feito da base, não adianta jogar uma menina de 17, 18 anos que nunca viu bola na frente, realmente, não, não, pode ser que sim, mas é muito difícil que aconteça, saia alguma jogadora de seleção brasileira, por exemplo, mas tem que ser criado esse hábito, por isso que a base é muito importante, a mentalidade dos dirigentes, a gestão, é uma série de fatores que culminam no, opa, vamos olhar com a base de uma forma diferente, isso aí eu acho que, como eu vou repetir novamente, é gestão, é profissionalização, coisa que a CBF está mudando, a FG está mudando, mas como o Luiz disse, ele está engatinhando ainda, mas já dá para ver uma luz no fim do turno, opa, futebol feminino vai, daqui a um tempo vai não equiparar, mas vai ter, vai trazer mais frutos, né. Luiz Oscar, quer fazer um complemento sobre também essa importância da base no futebol feminino? Bom, vamos lá, eu comecei na base mais ou menos com o Ednei, fez para sete anos, com onze anos eu vim para a juventude, fui garimpado pelo Jonas, mais um atleta garimpado pelo Jonas, mais um que veio do Jonas, e a importância principalmente eu vejo em coordenação motora, isso tanto para menino como para menina, ter o senso de trabalho de jogo em equipe, não é só aquela situação individual, e sim você poder partilhar as coisas, você competir, você ter essa possibilidade de competitividade, levando muitos exercícios e jogos de forma lúdica, e na sequência ir entendendo, ter esse gosto pela competição, pelo jogo, isso é fundamental dentro do esporte, tanto para menino como para menina, e a gente vê um aumento do número de meninas com interesse em jogar futebol, isso aí é muito legal, eu gosto muito e espero muito que isso evolua mais rápido do que eu imagino. vou ler um comentário aqui, bem bacana, pessoal, do Leandro Luciano, em 2017, fui treinador do MGA, equipe de futsal bicampeã gaúcho, tínhamos uma equipe semiprofissional, na Copa do Brasil, empatamos com o melhor time do mundo, Leuosa Serra, lá em Lages, Santa Catarina, e por falta de apoio, não fomos a contagem de Minas Gerais, jogar a Taça Brasil de clubes, o abismo entre o feminino e o masculino já diminuiu, mas ainda é grande, obrigado, Leandro Luciano, e claro, falando desse apoio, infelizmente, o futebol, o esporte feminino, sofre bastante, nove horas mais seis minutos, este é o Fora do Ar Esportes, e para encerrar o programa, Emília, seu destaque final, Eclique, boa noite. Eu queria agradecer o convite, é sempre bom falar sobre o futebol feminino, eu gosto muito de trazer esse assunto em discussão, porque às vezes a gente desconhece, eu também, há pouco tempo, desconhecer de muita coisa da nossa realidade, porque é às vezes mal divulgado, ou a gente acaba tendo uma percepção um pouco mais distorcida, como eu disse, essas divulgações degolhadas, a gente pensa que não tem qualidade, não tem, não dá gosto de ver, então, é o contrário, é muito emocionante também ver o futebol feminino, a mesma coisa, é a mesma coisa do masculino, às vezes, a qualidade técnica é até superior, então, é importante a gente trazer sempre esse diálogo, colocar em pauta esse assunto, para que as pessoas tenham mais interesse, e a roda gire, né, o interesse do público, vai gerando interesse nos clubes, na grande mídia, e aí, uma hora, as atletas vão ser beneficiadas e todo mundo vai sair, vai acabar saindo feliz dessa história, eu queria agradecer mais uma vez o convite, foi muito bom conversar sobre isso com você. Obrigado, Emília, em breve, voltamos a conversar mais sobre o futebol, Edileto Renzini, seu destaque final. É, agradecer novamente o convite, terceira vez, dessa vez eu vim, agradecer, beleza, não, bem legal, bem bom, muito bom, porque no decorrer da conversa vai fluindo, vai criando novos assuntos, é bem, eu gostei mesmo de participar, quem sabe a gente venha com novos assuntos, sou um adepto do futebol de mesa, gosto de correr, vai ser bom também, é um assunto bem legal também, trabalho com criança, fazendo um parênteses rapidinho, rapidinho, o projeto aqui, o projeto Fisporte aqui, falando da base, a gente fez uma escolinha de futebol de mesa, e dessa escolinha a gente tirou o Gustavo Lima, fui não sei quantas vezes campeão brasileiro, centro-sul brasileiro, campeão gaúcho, enfim, então de um projeto, eu fiz forte aqui na prefeitura, então a gente faz um tempo que eu trabalhei com ele, conheci ele pequeno, ele já está maior do que eu, não precisa muito para ser maior do que eu, mas é bem interessante, então agradecer, agradecer o convite, Ivan, agradecer a Emília, bem legal, falar sobre futebol feminino, quando eu vi a chamada do Luiz Soscar, será que eu mesmo aquele jogador, eu sabia que ia vir alguma coisa de juventude, mas parabéns, isso aí, joguei no Caxias também, quase, 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 mas fez mais história da juventude, vamos ser sinceros, e dá bem legal, bem bom o convite, o papo, e com certeza a gente está aí para próximos, com outros assuntos, muito bom, parabéns, valeu, manda um abraço para o Chachá, senão ele vai me corretear depois, Chachá um abração, abraço para o pessoal da Democracia Grenat, toda segunda semana. Liberado hoje. Luiz Soscar, aquele abraço e seu destaque final. Ivan, primeiramente, muito obrigado pelo convite, para mim é sempre uma honra, um prazer falar sobre futebol, esporte, tudo que está aliado a coisas boas, eu sei que o momento que a gente vive é um momento conturbado, tenso, e que a gente precisa se cuidar muito, mas fala de futebol, do esporte, é muito legal, vale sim, como o Torresine falou, dar um grande abraço para o Chachá, figura fantástica, uma pessoa extraordinária, um profissional de muita qualidade, que gosta muito do que faz, isso é uma grande diferença para se trabalhar hoje no esporte, tanto no masculino como no feminino, na base, é importantíssimo isso, gostar do que faz e entender que existem processos em níveis de crescimento e evolução para consequentemente estar aí trabalhando como ele já, futebol profissional e tudo mais. Emília, mete ficha, segue firme, o importante é sempre gostar, querer, fazer, cobrir e dar opinião, vamos dar opinião, vamos falar o que a gente pensa, com base, dá para ver isso de ti, simplesmente de gostar do que faz e para mim é sempre uma satisfação tremenda participar disso, dessas conversações, em um outro programa que eu participei falando do Ivan, eu falei, Ivan, show de bola, tem que mais acreditar nos projetos, ir para cima, fazer acontecer, que é isso que move a gente, que dá energia, que dá gás, que a energia e gás que o Tom Resine dá para os atletas, que é importantíssimo, que as pessoas precisam da energia, a adrenalina, nem que sejam no amador, nem que seja da forma mais simples que alguém hoje possa praticar os esportes, mas que tenha a oportunidade de estar se exercitando, sentir aquele gostinho de uma competição ou coisa boa, vai dizer assim, Luiz, o que você sente falta, cara? Eu sinto falta de entrar para as quatro linhas, ouvir o apito e agora o couro está comendo, agora vamos mudar a vida e o jogo só acaba quando termina, então muito obrigado, um ótimo sequência para todos nós, que todos possamos nos cuidar e que logo logo a gente possa estar fazendo esse tipo de programa aqui, cara a cara, ao vivo, rindo, dando risada e falando coisa séria também, que não é só brincadeira, mas vamos com tudo, gente, foi um prazer estar com vocês aí nesse momento e vamos lá, que Deus nos guie, nos ajude e que a gente tenha consciência também de se cuidar bastante. Muito obrigado, Luiz Oscar, pelas palavras, valeu direto ao Recine, também a Emília Souza pela participação neste Fora do Ar, hoje quinta-feira debatemos muito futebol feminino, Fora do Ar, que tem o apoio de Zóio Lanches, tradição, há mais de 35 anos em Caxias do Sul, faça o pedido pelo telefone 54-3419-6643 ou teleentrega 549-9102-7075. Um abraço para o Leandro Luciano, que está aqui curtindo o Fora do Ar. Também tem o apoio de Fenex, cursos e terapias com a terapeuta sistêmica familiar Joselene da Rosa, fone 549-8159-5505. Top Down, soluções corporativas, assistência técnica e informática, telefone 54-3223-3369. Ateliê de Música de Ana Maria Laí, teclado, piano, violão, saxofone, flauta doce, canto e técnica vocal. Contato 549-8401-2974. E o Fora do Ar, com a apresentação do jornalista Ivan Esgaraboto. Retornamos na próxima semana com mais esportes. Lembrando que amanhã tem campeonato gaúcho, às 9 horas da noite, juventude e pelotas. Esse jogo que ocorre no Estádio do Vale em Novo Hamburgo. Já no sábado, novos horários do gauchão. Às 8 horas da noite, tem esportivo e grêmio, e preso de pelotas e caxias. Já no domingo, também novos horários, 8 horas, Inter e Ipiranga, Aimorã e São José, e domingo, às 10 da noite, São Luís e Novo Hamburgo. Que belo horário. 10 da noite para São Luís e Novo Hamburgo. Muito obrigado pela notícia de vocês. Esse for do ar retorno, então, na próxima semana, claro, debatendo o esporte. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho